Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do Sistema Métrica de Mensor. Se você me assistiu hoje, significa que chegou a hora de fazer a composição do mosaico de sua comarca. Veja como ficou super simples trabalhar dessa forma. Já tem o nosso imóvel restituído, através de coordenadas do tipo UTM, então nós precisamos agora informar para o Métrica de Mensor que tipo de coordenada ou de onde ele veio. Clicando em GeoRef, aparece para a gente uma janela onde nós faremos a definição da georreferência. A coordenada, como eu comentei, é do tipo UTM, essa informação é presente no memorial descritivo de vocês. O elipsódio de referência é o SIRGAS 2000, que é um modelo que deve ser utilizado como referência padrão. E o hemisfério sul-oeste, por fim, é de ano central. Para Piracicaba 45, Fuso 23. Para vocês pode ser um pouco diferente, mas a informação é passada pelo profissional. Feito isso, basta clicar em OK, que a informação já é inserida no nosso imóvel. O que é interessante é que uma vez que eu clico em OK, essa informação fica pré-definida no sistema. Então, quando vocês forem fazer a próxima análise, ela já vai ficar exibida para vocês. Perfeito? Clico em SIG, o nosso imóvel será redirecionado para a nossa plataforma do Métrica de Mensor, onde nós poderemos fazer a definição de qual camada desejamos trabalhar. Aqui ele exibiu para mim como Piracicaba, sendo que eu tenho interesse. Porém, como eu sei que o meu imóvel fica em Rio das Pedras, que é um município que faz parte da nossa comarca, eu vou chamar de Rio das Pedras, porque eu quero que a minha organização seja com base no município. Eu posso fazer isso com base no município ou ainda com um tipo de projeto. Poderia chamar de retificação, de remembramento, desmembramento e por aí vai. Seleciono OK e meu imóvel já é trazido para a minha plataforma de plotagem, onde ele me pergunta, deseja vincular o seu imóvel a uma matrícula existente ou não? É legal sempre trabalhar com isso, porque vocês vão deixar cada vez mais rico o seu mosaico. Vocês vão saber de quem é e onde está. Quando vocês clicarem em OK, ele vai aparecer para vocês. Todo banco de dados já é existente. E caso você não tenha um banco de dados ou ainda essa matrícula ainda não esteja presente nele, basta cadastrar a informação. Para cadastrar, nós inserimos os dados da nossa matrícula. Com os dados da nossa matrícula já preenchidos, nós podemos buscar por um proprietário existente. E caso ele não exista, basta clicar em cadastrar novo proprietário. Nessa tela do cadastro novo proprietário, é importante fazer a definição se é pessoa física ou jurídica, porque se eu altero, o CNPJ muda também. E o que é legal é que depois que nós fizermos a digitação, onde aparece X, aparecerá com correto, porque ele faz uma validação. Combinado? Com os dados do meu proprietário preenchido, e já com a validação do seu documento, basta clicar em salvar, que o proprietário é trazido para o vínculo da matrícula. Quando eu clico em salvar, ele vincula as duas informações, e agora falta vincular isso ao imóvel. Faço a busca inteligente no meu campo de pesquisa, em vermelho sempre aparecerá imóvel não vinculado a nenhum imóvel ainda, e clique em vincular. Feito isso, aqueles dados já foram vinculados a este imóvel. Para que eu faça a exibição dele, basta clicar em exibições, e aí será preenchido para a gente os dados do nosso imóvel e do proprietário. Combinado, pessoal? É assim que se faz uma plotagem no SIG e compõe o seu mosaico. Um grande abraço e até a próxima!